E uma das ações da campanha de combate ao mosquito da dengue é incentivar a mobilização da população para eliminar os focos do mosquito. Em uma escola aqui de Brasília, os alunos aprendem desde cedo a prevenir a doença. Nessa creche da Vila Planalto, em Brasília, hoje a aula é diferente. As crianças estão aprendendo sobre como evitar a reprodução do mosquito Aedes aegypti, o transmissor da dengue, da febre chikungunya e do vírus Zika. Quem é forte aí contra o mosquito? Depois de aprender na sala de aula onde nasce o mosquito da dengue, as crianças vêm aqui para os arredores da escola para encontrar esses focos e combater. O que você aprendeu? Aonde nasce o mosquito da dengue? Na água do copo. Na água do copo e do que mais? No lixo. E o que acontece com a gente quando o mosquito pega a gente? A gente fica doente. E o que você vai contar para a sua mãe e para o seu pai quando você chegar em casa sobre o que você aprendeu hoje? Sobre o mosquito da dengue. A creche atende 154 crianças que têm entre 1 e 4 anos. E as atividades sobre a importância do combate ao mosquito da dengue são frequentes. A comunidade local tem casos recorrentes de dengue e também teve pessoas com febre chikungunya. E segundo a diretora da escola, apesar da pouca idade, os pequenos viram autoridade para dizer que prevenir o nascimento do mosquito é a melhor forma de combater as doenças que ele causa. Eu observo que é produtivo, né? A gente tem relato de pais, de famílias, que a criança chega contando que aprendeu como combater o mosquito. E é esse o recado da campanha lançada pelo Ministério da Saúde para orientar a população sobre o mosquito Aedes aegypti e as doenças que ele causa. O tema da ação é, se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Um levantamento do Ministério da Saúde, realizado em 1792 cidades, mostrou que foram registrados no país, de janeiro até a segunda quinzena de novembro, um milhão e meio de casos de dengue. A pesquisa também indica 199 municípios brasileiros em situação de risco de surto de dengue, chikungunya e zika. Isso significa que mais de 4% das casas visitadas nessas cidades tinham larvas do mosquito. A campanha quer mostrar à população que é preciso dar atenção para a importância da limpeza na eliminação dos focos do mosquito da dengue. E as crianças já entenderam a mensagem. Prevenir é o mais importante. Chau, mosquito! É isso. Cerca de 2.800 integrantes das Forças Armadas trabalham nas ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. O inseto já é conhecido por transmitir a dengue, a febre chikungunya e agora é apontado como responsável pela transmissão do zika vírus. Os militares atuam como agentes de endemias no estado de Pernambuco e vão percorrer a região metropolitana de Recife e os outros 19 municípios do estado. As equipes são compostas por dois militares e um agente epidemiológico que vão visitar as casas entre 8 horas da manhã e 5 da tarde para identificar os focos do mosquito, aplicar larvicidas e também orientar a população a respeito dos riscos do Aedes aegypti.